Nosso Prefeito Nosso Prefeito quando era candidato Nos comícios prometia tapar tudo que é buraco E agora que está eleito se vira e se desabra Pois ele além de prefeito é secretário de obra Nosso Prefeito fez uma convocação Intimou seus eleitores pra fazer um mutirão Daí numa pegada fez o que estava faltando Ele assim tapou o buraco dos que estavam reclamando Nosso Prefeito cumpre tudo no carvaco É o popular conhecido prefeito tapar o buraco Nosso Prefeito cumpre tudo no carvaco É o popular conhecido prefeito tapar o buraco Tempos de chuva os buracos abrem de novo Mas o Prefeito se esforça e vai socorrer o povo Se toca o telefone é sempre o mesmo papo Quando é que o senhor vai vir tapar o nosso buraco Quando o Prefeito senta em sua cadeira Já vem mais um eleitor com a mesma choradeira Se o Prefeito vai lá em casa que os buracos tão grandinho Aproveitem já tapam o buraco doidinho Nosso Prefeito cumpre tudo no carvaco É o popular conhecido prefeito tapar o buraco Nosso Prefeito cumpre tudo no carvaco É o popular conhecido prefeito tapar o buraco Nosso Prefeito cumpre tudo no carvaco É o popular conhecido prefeito tapar o buraco Nosso Prefeito é um homem trabalhador Já abriu novas estradas por todo o interior E sempre que dá um discurso Ele expõe sua ideia De seguir abrindo as novas e tapar o buraco das veias Nosso Prefeito trabalhando mesa fora Relaxou com o buraco da rua onde ele mora Daí os seus vizinhos devido ao bom conceito Se juntaram e taparam o buraco do Prefeito Nosso Prefeito cumpre tudo no carvaco É o popular conhecido prefeito tapar o buraco Nosso Prefeito cumpre tudo no carvaco É o popular conhecido prefeito tapar o buraco Nosso Prefeito cumpre tudo no carvaco É o popular conhecido prefeito tapar o buraco Eu passei a minha vida Trabalhando que nem louco E tava juntando os troco Que é pra poder me casar Mas um Prefeito gaúcho que virou guru serrano Disse que até o fim do ano O mundo vai se acabar E agora como é que eu fico Com o plano de casamento E com todo o mantimento Que eu ajuntei pra nós dois Ando bastante confuso A indecisão me afavora Pois não sei se como agora Eu deixo pra comer depois Me diga lá seu prefeito Se o senhor pode enxergar Que o governo vai cobrar Menos imposto da gente E se a tal de ficha limpa Vai acabar com o ladrão Pois andam botando a mão No recurso que é pros doentes Pois andam botando a mão No recurso que é pros doentes O tal prefeito vidente Disse algo que me atrapalha É um calendário dos maia Garante que o mundo acaba Eu consultei o Luciano Que é lá dos maia também E ele informação não tem Sobre essa tragédia brava Por causa dessa notícia Minha noiva tá loqueando Já tá quase me deixando E agora como é que eu fico Eu vou acabar sozinho E a coitada sem marido Mas eu por ser prevenido Vou me mudar pra São Chico Me diga lá seu prefeito Se o senhor pode enxergar Que a vida vai melhorar Por esse seu calendário Se vão devolver minha égua Porque roubo é causa sério Que a polícia e o magistério Vão ter um melhor salário E a polícia e o magistério Vão ter um melhor salário E a polícia 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 e o magistério Vão ter um melhor salário E a polícia e a polícia e a polícia e a polícia Por que choras mulher tanto assim? Leva a vida que tanto queria Passa as noites fumando e bebendo E trocando de amor todo dia És bonita, formosa e tão bela É a rainha que está no salão Mas tua alma é feia e escura É de pedra o teu coração Meu coração é de pedra Não tem nem um pouquinho de amor Tuas juras é só falsidade Os teus beijos são enganador Quis te dar uma vida sincera Não quiseste me acreditar Preferindo as noites de orgia Desprezando o modesto lar Tua vida é de mão em mão Todos querem teu corpo abraçar Pra matarem seus loucos desejos Também querem seus lábios beijar Não esqueça que a tua beleza Muito breve a orgia da fim Os boêmios te desprezarão Vindarás tua vida sim Teu coração é de pedra Não tem nem um pouquinho de amor Tuas juras é de pedra Tuas juras é só falsidade Os teus beijos são enganador Quis te dar uma vida sincera Não quiseste me acreditar Preferindo as noites de orgia Desprezando o modesto lar Poderás Eu atirei uma pedra no telhado da vizinha Abri uma goteira no quarto da queridinha Ela faz que não sabe que eu lhe dei o prejuízo E diz pra vizinhança que foi chuva de granizo Vizinha vem pra cá, vem pra cá minha vizinha Sua cama tá molhada, a minha tá bem sequinha Vizinha vem pra cá, vem pra cá minha vizinha Sua cama tá molhada, a minha tá bem sequinha Já faz três dias que chove e as goteiras tão caindo Espero que a vizinha esteja se decidindo Entre subir na casa e se expor ao perigo Tento lhe convencer que é melhor dormir comigo Vizinha vem pra cá, vem pra cá minha vizinha Sua cama tá molhada, a minha tá bem sequinha Vizinha vem pra cá, vem pra cá minha vizinha Sua cama tá molhada, a minha tá bem sequinha As goteiras encharcaram o colchão da minha vizinha Ela em vez de vir pra cá, tá dormindo na cozinha Ai meu Deus, se ela soubesse o quanto tô lhe querendo Juntava alguns paninhos e vinha pra cá correndo Vizinha vem pra cá, vem pra cá minha vizinha Sua cama tá molhada, a minha tá bem sequinha Vizinha vem pra cá, vem pra cá minha vizinha Sua cama tá molhada, a minha tá bem sequinha Tristeza porque você não vai embora E faz esta saudade te acompanhar E faz esta saudade te acompanhar Tristeza porque você não vai agora E mande a felicidade em seu lugar Tristeza porque você não vai embora E mande a felicidade em seu lugar Tristeza porque você não vai embora E mande a felicidade em seu lugar Tristeza vai pra cá, vem pra cá minha vizinha Tristeza vai pra lá, saudade vai também Vem felicidade traz de volta o meu bem Tristeza vai pra lá, saudade vai também Vem felicidade traz de volta o meu bem Vem felicidade traz de volta o meu bem Vem felicidade traz de volta o meu bem Tristeza porque você não vai embora E faz esta saudade te acompanhar 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 Tristeza porque você não vai embora E faz esta saudade te acompanhar Tristeza porque você não vai agora E mande a felicidade em seu lugar Tristeza vai pra lá Saudade vai também Vem felicidade, traz de volta o meu bem Tristeza vai pra lá Saudade vai também Vem felicidade, traz de volta o meu bem Vem felicidade, traz de volta o meu bem Vem felicidade, traz de volta o meu bem O povo tava bailando e eu vinha mandando goela Num surungo de capela, desses com a sala cheia Lá pelas duas e quinze, dei um tempo na canquiga Pra esvaziar a bexiga e passar um pente na cadeia Foi só eu descer do palco, dei um furdunço na sala Nem quando o chino das falas ia levar um leitão Já vi cadeira voando, estragando chinareto E o cagaço do piazzedo em meio do aberto em facão Tem gente que acha bonito, ser valentão e briguento Mas eu acho até nojento, o exemplo dessas pestes Onde é que está o respeito, que falta de compromisso Um piá que vê tudo isso, não vai dar coisa que preste Tem gente que acha bonito, ser valentão e briguento Mas eu acho até nojento, o exemplo dessas pestes Onde é que está o respeito, que falta de compromisso Um piá que vê tudo isso, não vai dar coisa que preste Foi quase uma hora e meia de rebordoada e muito dano Até chegar os brigadiano, pra fazer um limpo na sala Sobrou de um baile estragado, que acabou antes da hora Uns três debuchos de fora, e uns quatro furaram a bala Até eu levei uns tapas que um calaveira me deu Mas o que mais me doeu, no arremate da peleia Foi ver o choro de um piá, vendo o pai ser maniado Pra visitar o delegado e amanhecer na cadeia Tem gente que acha bonito, ser valentão e briguento Mas eu acho até nojento, o exemplo dessas pestes Onde é que está o respeito, que falta de compromisso Um piá que vê tudo isso, não vai dar coisa que preste Tem gente que acha bonito, ser valentão e briguento Mas eu acho até nojento, o exemplo dessas pestes Onde é que está o respeito, que falta de compromisso Um piá que vê tudo isso, não vai dar coisa que preste Onde é que está o respeito, que falta de compromisso E a minha vida tem gente que acha que preste Eu tá preocupado, muito preocupado Porque meu coração tá mesmo apaixonado Eu tá preocupado, muito preocupado Coração com alemão, tá mesmo apaixonado Esse romance me deixa preocupado Porque meu namorado, porque meu namorado é filho de um deputado Ele tem seguranças, anda um de cada lode É corrupto, é safado e anda sempre armado Eu tá preocupado, muito preocupado Eu já tento explicar pro deputado Que eu e a filha dele estamos apaixonado Ele olhou pra mim, é um baita cargalhote E disse, sai dali, alemão do pera pode Eu tá preocupado, muito preocupado Porque meu situação tá terrível Eu tá preocupado, muito preocupado Coração com alemão, tá mesmo apaixonado Eu tá preocupado, muito preocupado Porque meu coração continua apaixonado Eu preparei um golpe pro deputado Prometi bastante voto, daí ficou camarade Ele me disse com a cara de safode Me arruma quinhentos votos A filha tá liberdade Eu tá preocupado, muito preocupado Quinhentos votos prometi pro deputado Casamento prometido, ficou tudo acertado Eu só tenho um votinho Deputado e da ferrode Quando vier a eleição, a gente já tá caçado Eu tá preocupado, deputado e safode Eu tá preocupado, mas sei que é apaixonado Eu tá preocupado, muito preocupado Coração com alemão, continua apaixonado Eu tá preocupado, muito preocupado Porque meu situação tá terripeão picado Quando contei tudo pro meu namorode Tu vale quinhentos votos, te comprei tu deputado A coitadinha me falou bem revoltado Vou fugir com você, como primeiro ajudado Mas eu tá preocupado, mas eu tô preocupado Mas eu tá preocupado, situação tá complicado Tu amaciode com a filha do deputado Mas os capangas dele já tem ameaçado Pra mim fazer campanha, conforme combinado Se não ter quinhentos votos, eu sou um homem castrode Eu tá preocupado, meu Deus, eu tô preocupado Eu tô preocupado, já pensou eu castrode Eu tô preocupado, muito preocupado Mas meu coração continua apaixonado Eu tô preocupado, muito preocupado Porque esse deputado, ele é muito safode Eu tá preocupado, muito preocupado Mas o meu coração continua apaixonado Eu tá preocupado, muito preocupado Estou lembrando do meu tempo de mocinho Quando sozinho, comecei a ir ao povoado O meu cavalo, era um zan e numa cara De crinas longas e cascos bem aparados Meu pai amigo, me recomendava sempre Em frente à vida, sendo honesto e franco E pra me ver, bem montado no lombilho Me presenteou um lindo pelego branco Pelego branco, o carneiro mais bonito Essa relíquia, de gentão, comigo vai Pelego branco, que eu sempre comparei Com a brancura da alma do meu pai Por tantas vezes, eu montado no meu bingo Pelos domingos, saia a passear Me exibia com o meu pelego branco Causando encanto nas meninas do lugar Era a vida despertando em alvoradas Com namoradas, todas cheias de encanto E foram tantas, que realizaram sonhos No aconchego, deste meu pelego branco Pelego branco, o carneiro mais bonito Essa relíquia, de gentão, comigo vai Pelego branco, que eu sempre comparei Com a brancura da alma do meu pai O tempo passa tão depressa em nossa vida Nessa corrida, nessa corrida Eu também envelheci Mas conservei meu lindo pelego branco O qual agora presentei pro meu guri Eu quero ver o meu filho orgulhoso Sair garboso sobre esse pelego branco E eu repetindo as palavras do meu pai Em frente à vida, sendo honesto e franco Pelego branco, o carneiro mais bonito Essa relíquia, de gentão, comigo vai Pelego branco, que eu sempre comparei Com a brancura da alma do meu pai Vamos dançar Vamos dançar Dançando a gente espanta a doença e o tédio Vamos dançar Vamos dançar Porque a dança é um poderoso remédio Vamos dançar Vamos dançar Dançando a gente espanta a doença e o tédio Vamos dançar Vamos dançar Porque a dança é um poderoso remédio Quando passei dos 60 anos, aos poucos eu comecei a notar Que algumas peças do meu corpo, estavam começando a incomodar Era Dodói aqui, era Dodói ali, remédio pra cá, remédio pra lá Só me livrei dos remédios de Dodói, foi no momento que eu comecei a dançar Só me livrei dos remédios de Dodói, foi no momento que eu comecei a dançar Vamos dançar, vamos dançar, dançando a gente espanta a doença e o tédio Vamos dançar, vamos dançar, porque a dança é um poderoso remédio Vamos dançar, vamos dançar, dançando a gente espanta a doença e o tédio Vamos dançar, vamos dançar, porque a dança é um poderoso remédio Para quem anda com dor na coluna, a gente recomenda uma valsinha Para quem anda com dor de preguiça, a gente recomenda uma marchinha Quem tá com reumatismo, um banerão largado Quem tá com dor nos braços, um chate afigurado Um tango e bolero é a indicação, pra quem tá apaixonado sofrendo do coração Um tango e bolero é a indicação, pra quem tá apaixonado sofrendo do coração Vamos dançar, vamos dançar, dançando a gente espanta a doença e o tédio Vamos dançar, vamos dançar, porque a dança é um poderoso remédio Vamos dançar, vamos dançar, dançando a gente espanta a doença e o tédio Vamos dançar, vamos dançar, porque a dança é um poderoso remédio Vamos dançar, vamos dançar, dançando a gente espanta a doença e o tédio Eu só peço que neste momento, tu escute o que eu vou dizer Não pretendo dar nenhum discurso, são palavras fáceis de entender Eu te amo, te adoro e te quero São as frases que deves ouvir Expressões de um grande amor, paixão delirante que vivo a sentir Se me ouvir, vais compreender que eu estou muito apaixonado E é sincera a declaração que eu te faço, meu anjo adorado Tu és a roseira da alma, que floresce aqui dentro de mim Conservada com muito carinho, com amor e ternura sem fim Tenho um mundo de felicidade, guardadinho pra teu perdão Tenho um homem na face da terra, terá tamanho amor pra te dar Se me ouvir, vais compreender que eu estou muito apaixonado Que é sincera a declaração, que eu te faço, meu anjo adorado Desde mocito já lidava nas mangueiras Domava chucos, chineteando o campo afora Sempre disposto e de confiança do patrão Pronto pra lida a qualquer dia e qualquer hora Cinquenta anos nunca teve um ferimento Mas o destino preparou-lhe uma emboscada Um touro forte lembretou contra a mangueira O resultado foi três costelas quebradas Foi pro hospital de lavou tão engessado Ficou no rancho com a esposa lhe cuidar Noventa dias recolhido em repouso Recuperado quis pro serviço voltar Teve surpresa quando chegou ao trabalho Um touro moço ocupava seu lugar Lá lhe disseram você tem cinquenta anos Tá dispensado e tá velho pra trabalhar Muito abatido pensou em fazer loucura Ficou nervoso com a ideia perturbada Sua experiência e os feitos de tantos anos De repente não lhe serviam pra nada Jamais pensou em ficar desempregado E o que mais no coração lhe doeu Foi o patrão que dizia ser amigo Que nessa hora nem sequer lhe recebeu Na triste luta à procura de trabalho Quem foi vaqueano passou a viver na ânsia Pois toda vez que perguntavam sua idade Lhe dispensavam sem a menor importância Cinquenta anos que preconceito é esse Dizia ele posso ainda trabalhar Tenho destreza e muito muque no braço E uma família que preciso sustentar A previdência já me nega benefício Pois com cinquenta não pode me aposentar Mas no trabalho dizem que sou muito velho É preconceito e isso tem que mudar Como é que eu fico sendo chefe de família Tendo o dever de botar o pão na mesa Mesmo com toda a experiência que eu tenho Desempregado vou viver na incertezza Nosso governo precisa dar incentivo Pra quem emprega homens com cinquenta anos A experiência e a conduta desta gente Dará retorno a esse gesto humano Nosso governo precisa dar incentivo Pra quem emprega homens com cinquenta anos A experiência e a conduta desta gente Dará retorno a esse gesto humano A experiência e a conduta desta gente Meu filho, sente ao meu lado Quero prozear com você Meu pai sentar ao seu lado É um grande prazer Meu filho, eu tenho pedidos E conselhos pra te dar Meu pai, diga o que quiseres Tô pronto pra te escutar Quero me orgulhar de ti Meu filho, preste atenção Seja um homem honrado Parceiro e bom cidadão Conduza teu sonho de vida Com calma e sabedoria Quem semeia bons exemplos Cole frutos de alegria Nós temos que ser amigos Parceiros pra toda a vida E sempre estarmos juntos Nas ganhas e nas perdidas Seu verso é uma lição Meu pai, eu já aprendi Sendo o sangue do teu sangue Irei me espelhar em ti Os seus conselhos, meu pai Eu nunca vou esquecer Será a maior herança Que a riqueza do saber Nós temos que ser amigos Parceiros pra toda a vida E sempre estarmos juntos Nas ganhas e nas perdidas Meu pai, eu sempre serei Orgulhoso de você Por respeitar minha mãe Com sincero querer Meu pai, me peço um conselho O mais sábio que tiver O que é que eu devo saber Sobre amor e mulher Mulher é igual animal Não sabe a força que tem E quando descobre judia Do homem que lhe quer bem Por isso amor e mulher Carece imprudência também Nunca diga tudo o que sabes Nem mostre os trunfos que tens Meu filho, me dê um abraço Meu pai, me estenda a sua mão Meu filho, você me orgulha Meu pai, me dê sua benção Família que canta unida De Deus tenha proteção Que todos os pais, todos os filhos Se amem de coração Comprei um burro otobiano Trazido de barcaria Nunca pensei que eu pudesse Entrar em tamanha fria Me errou eu, corda e laço Me fugiu da estrevaria Amarrei num correntão Pra ver o que acontecia Botou a boca no mundo Dia e noite, noite e dia Borneava que dava dó Meu choro era o sol Resolvi vender o burro Mas comprar ninguém queria Porque afanaram o bicho Muita gente conhecia Fiz o leilão do meu burro Na festa da melancia Saiu por cinco cruzeiros Vejam só que judiaria O padre que arrematou Castigo assim não merecia Borneava que dava dó Meu choro era o sol O padre arrependido Me chamou dali dois dias Quis de volta o dinheiro E o burro ele não queria Devido o choro do bicho Ninguém por perto dormia Que até já tinha rezado Cinco ou seis da ave maria E o burro não se acalmava Só chorava em agonia Borneava que dava dó E o choro era o sol É tanto que o burro chora Até dá pra desconfiar Talvez alguém da plateia Até possa me ajudar Quem sabe vem sendo o burro Ele até vai se acalmar Mas se não der resultado Daí eu vou apelar Vou manhar as quatro patas Elevar no saravá Se estiver embatocado É certo que vai parar Mas se for de apaixonado O jeito é apurar Na minha terra tem um grupo de bolongas Que representa a nossa comunidade Ali a gente Tudo junto reunido Vive momentos de grande felicidade Quando saímos para chocar em torneios A nossa turma vibra com grande emoção Porque o Jacó Que pertence ao nosso grupo É conhecido como um campeão do bolonga Quando ele entra numa cancha de bolonga A turma já vai gritando Esse ali é campeão Quando ele entra numa cancha de bolonga A turma já vai gritando Esse ali é campeão Tudo junto reunido Viva o campeão do bolonga O Jacó já ganhou muitas medalhas E é respeitado por toda a região E cada bola que ele larga na plancha Pode contar É nada e pouco que cai no chão No braço dele No braço dele ganhamos muita cerveja Se fosse grana A gente enche o bocó Só chocamos por churrasco e calinhar Temos confiança nas bolas do Jacó Quando ele entra numa cancha de bolonga A turma já vai gritando Esse ali é campeão Quando ele entra numa cancha de bolonga A turma já vai gritando Esse ali é campeão Tudo junto reunido E o campeão do bolonga Viva! Viva! Quando é a bola do Jacó que vem rolando Nunca tá pano e boa pau pra todo lado E o curi que trabalha de armadura Lá pelas tantas fica até desacusado Eu já vi muito chocar torta e fama Ao chocar com o Jacó tremeira a mão Todos dizem que ele é mesmo o Tiribe Que é de fato o campeão do bolonga Quando ele entra numa cancha de bolonga A turma já vai gritando Esse ali é campeão Quando ele entra numa cancha de bolonga A turma já vai gritando Esse ali é campeão Tudo junto reunido Viva o campeão do bolonga Viva! Viva todos os clubes de bolonga do Brasil! Viva! Quando é o Chacó! Viva! Contrataram os três tiros pra ir tocar numa boca Lá nos deram um churrasco com carne de vaca louca Que baita confusão deu uma loucura na gente Na hora de cantar tudo saiu diferente Todo mundo já comeu churrasco bastante, agora vamos cantar churrosado Vamos começar com a vaquinha preta Nós temos lá em casa um boizinho preto É bem gordinho, já vai pro espeto Vai dar churrasco, vai ser grande a festança E as partes que sobrarem vamos dar pra vizinhança Nam nam nam, nam 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 Pobre vai filé Pro rico vai costela Os mofes e o bucho Pros cachorros e pras cadela O rabo é pros safados E o chifre Já vou dizendo, as grampas do boizinho tem muitos merecendo E aí xeruzada, a galera tá exigindo fristique Ais, 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 ais Roubaram o meu salame Tomaram o meu vinho Só ficou um vasilhame Ais, ais, ais Tadinho dos felinos A galinha da comadre Fugiu do meu vizinho Agora vamos dar um vivo ao nosso amigo Jacob do Bolão Quando ele chega pra perto do Chiqueron Os porquinhos vão gritando Uem, uem, queremos ração Tudo junto reunido Viva o saco da ração Uem Mas essa porcada só pode ser vindo cachaça do Chimitão O Chimitão tá faturando de novo Ele espreme a galinha pra depois vender o ovo O Chimitão gasta o dinheiro jogando Chega em casa pelado e da mulher vai apanhando Eita, mulher da manhã sou Agora vamos cantar uma música nova Lançamento Eu acho que não agrademo Mas também uma música dessa é uma barbaridade Barbaridade, isso é bom que mete o dedo E se mete o dedão no melado no quentão Barbaridade, isso é dedo, é dedão É uma esculhampação Mas é uma barbaridade Ei cara, para com essa charupada, vamos partir pra outra Isso, isso mesmo, larga uma pra mim agora, pode ser o Fukinha 62 Fuk, Fuk, Fuk Fukinha sem surdina Fuk, Fuk, Fuk Faltando gasolina Fuk, Fuk, Fuk Pneu todo careca Motora muito louco Bicho dirigindo sem cueca Eu mandei fazer um laço do coro Dei uma minhoca Quero laçar um tatu Quando ele sair da toca Vamos embora Acabou a sopa Lá vem churrasco Bebaca louca Vamos embora Acabou a sopa Lá vem churrasco Lá vem churrasco Música Quem faz um bom chucrute é a alemoa Quem faz a queixinha é a alemoa Quem cuida bem das crianças é a alemoa Traz a casa bem limpinha é a alemoa É, pois é, fazendo só coisa boa Tem homem sem vergonha que maltrata as alemoa É, pois é, fazendo só coisa boa Tem homem sem vergonha que maltrata as alemoa Quem faz polenta boa é a italiana Quem vai rezar a missa é a italiana Quem faz economia então é a italiana Quem faz um bom mandiare é a italiana É, pois é, pois mesmo sendo bacana Tem homem sem vergonha que maltrata as italiana É, pois é, pois mesmo sendo bacana Tem homem sem vergonha que maltrata as italiana Mulher namoradeira Mulher namoradeira É mulher qualquer Não respeita o marido É mulher qualquer Só tá com o pé na rua Só tá com o pé na rua É mulher qualquer Não cuida nem dos filhos É mulher qualquer É, pois é, veja só como é que é Tem homem sem vergonha que adora essas mulheres É, pois é, veja só como é que é Tem homem sem vergonha que adora essas mulheres É, pois é, se tratando de mulher Existe gosto pra tudo Um não quer, mas o outro quer É, pois é, se tratando de mulher Algum gosta de perfume Outro gosta de chulé É, pois é, veja só como é que é Sempre há um chinelo velho Que encaixa em qualquer pé O assunto mais falado e comentado no rincão Foi de um índio que acabou com o baile de galpão Dois punhados de pimenta Ele jogou no salão Enquanto o povo dançava A poeira levantava e foi formando a confusão No começo não foi nada Mas a farra estava pronta Começaram a se coçar No salão de ponta a ponta Os espirros e a coceira Começaram a tomar conta Foi coisa linda de ver Todo mundo a se bater Parecendo mosca tonta Coça, coça, coça aqui Coça ali, coça lá Velhos moças e rapazes Todo mundo a se coçar Coça, coça, coça aqui Coça ali, coça lá E a coceira não passava E não paravam de espirrar Coça aqui, coça ali Coça ali, coça lá A coceira era tanta Que o povo não resistiu Se largaram o campo afora E o salão ficou vazio Correria igual aquela No rincão nunca se viu Todo mundo em disparada Não enxergavam mais nada E caíram dentro do rio Tinha índio mergulhado De bombaixa, bota a espora Todo mundo dentro d'água Se coça na mesma hora Quem olhava parecia Que eles tinham catapora E a coceira não passava Tinha gente que gritava Pensando em Nossa Senhora Coça, coça, coça aqui Coça ali, coça lá Velhos moças e rapazes Todo mundo a se coçar Coça, coça, coça aqui Coça ali, coça lá E a coceira não passava E não paravam de espirrar Coça aqui, coça ali Coça ali, coça lá E eu estava numa moita Morrando de dar risada Pois fui eu quem provoquei Toda aquela atrapalhada O povo me descobriu E eu parei de fazer troça Me deram os tapas nas ventas Me lavaram com pimenta E eu entrei no coça, coça Coça, coça, coça aqui Coça ali, coça lá Velhos moças e rapazes Todo mundo a se coçar Coça, coça, coça aqui Coça ali, coça lá E a coceira não passava E não paravam de espirrar Coça aqui, coça ali Coça ali, coça lá Coça aqui, coça ali E coça lá Tchau, compadre Por que partiu assim? Bateu as potas Moreu sem se despedir de mim Tchau, compadre Por que partiu assim? Bateu as potas Moreu sem se despedir de mim Compadre, tu sabia O quanto fui teu amigo Pra chorar no teu curaco Podia contar comigo Mas moreu vinte semanas Só pra me contrariar Justo nos dias de guerra Onde eu tinha que me dançar Tchau, compadre Por que partiu assim? Bateu as potas Moreu sem se despedir de mim Tchau, compadre Por que partiu assim? Bateu as potas Moreu sem se despedir de mim Nesta hora eu tô bebendo No bolicho do polaco Já que eu não tive a chance De chorar no teu buraco Tô chorando na cerveja Na mesa onde nós junto Tomamos tantas loirinhas Antes de tu ser defunto Tchau, compadre Por que partiu assim? Bateu as potas Moreu sem se despedir de mim Tchau, compadre Por que partiu assim? Bateu as potas Moreu sem se despedir de mim Tchau, compadre Por que partiu assim? Bateu as potas Moreu sem se despedir de mim Tchau, compadre Por que partiu assim? Bateu as potas Bateu as potas Moreu sem se despedir de mim Como é que tu me more Logo num fim de semana? Por que não segunda ou terça? Daí eu nem reclamo Chorar no buraco de amigo Considera um compromisso E seria boa desculpa Pra mim faltar no serviço Tchau, compadre Tchau, compadre Por que partiu assim? Bateu as potas Moreu sem se despedir de mim Tchau, compadre Por que partiu assim? Bateu as potas Moreu sem se despedir de mim Devia ter me avisado Devia ter me avisado Se tava afim de morrer Como amigo impedido Eu tinha pra te fazer Pra avisar o São Pedro E quando eu chegar lá Tenha cerveja geladinha Pra nós dois fundo tomar Mas se tu foi pro inferno Então deixa como tá Tchau, compadre E que Deus te proteja Vou continuar sozinho Jorando na cerveja Tchau, compadre E já que tu se foi Vou me esforçar pra tomar A cerveja por nós dois Tchau, compadre Por que partiu assim? Bateu as potas Moreu sem se despedir Eu tenho uma vizinha Que está me namorando Todas as tardes Ela passa no jardim Por trás das moitas Fico olhando lá pra casa Sorrindo e fazendo O zóinho pra mim Fazendo o zóinho Fazendo o zóinho Atirando beijos Fazendo o zóinho Fazendo o zóinho Fazendo o zóinho Com os olhos cheios De coraçãozinho Preciso achar um jeito De falar com ela Marcar encontro em algum lugar Por causa dela Já me deu um tique nervoso Estou ficando desguritando Estou ficando desguritando Fazendo o zóinho Fazendo o zóinho Atirando beijos Fazendo o zóinho Fazendo o zóinho Fazendo o zóinho Com os olhos cheios De coraçãozinho Eu qualquer dia desses Vou pular o muro Vou dar-lhe um beijo Vou dar-lhe um beijo Desses de novela Enquanto isso A gente fica assim Zóinho pra mim Zóinho pra ela Fazendo o zóinho Fazendo o zóinho Atirando beijos Fazendo o zóinho Fazendo o zóinho Fazendo o zóinho Com os olhos cheios De coraçãozinho Fazendo o zóinho 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 Legenda por Sônia Ruberti